Tem informação urgente agora? É isso, minha diretora? Olha só, se entregou agora há pouco, viu? Na DDM de Rio Preto, representante comercial que esfaqueou a mulher, a deixou numa UPA e depois fugiu. Foi na última quarta-feira em Rio Preto um assunto que ganhou repercussão nacional. Valéria Cristina Signorini de Melo, de 51 anos, não resistiu. O cara esquisato ao vivo tem os detalhes pra gente. Carlata, o que a defesa dele alegou? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A defesa alegou que ele se defendeu de uma discussão. Inclusive, a gente acompanhou a chegada dele, ele se entregou, ele se apresentou na Delegacia de Defesa da Mulher há poucos minutos, agora há pouco. Ele chegou acompanhado do advogado e estava com o rosto coberto. Ele entrou e foi direto ali pra sala da delegada, onde vai ser ouvido, viu, Casa Grande? Pela manhã, a gente conversou também com o advogado dele por telefone, que explicou tudo isso. Falou que os dois brigavam bastante, eles estavam juntos há sete anos e também consumiam frequentemente bebidas alcoólicas. Inclusive, no dia do crime, eles teriam utilizado, né, teriam ingerido bebida alcoólica, o que aí agravou a situação. Foi quando, então, o Júlio deu essa facada na barriga aí da Valéria, ela foi levada pra UPA, recebeu todos os cuidados ali. Como os ferimentos eram graves, ela pegou e foi levada pro hospital de base aqui de Rio Preto e teve paradas cardiorrespiratórias, não resistiu e morreu. Agora a polícia vai investigar o que teria motivado, né, e o porquê ele teria feito isso. Ele falou que foram minutos, segundos de bobeira. O corpo da Valéria foi enterrado ontem à tarde aqui no cemitério São João Batista, Casa Grande. Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações. É aquela questão, né, a gente sabe que muitas vezes, como ele disse, né, ele deu uma declaração a uma rádio de Rio Preto, a rádio CBN, dizendo que ele acabou estragando com a vida dele e também com a vida dela, né. E hoje, conversando com a nossa equipe do portal SBTinterior.com, falou que tudo não passou de um momento aí de bobeira, que realmente reforçando essa teoria que ele apresentou. Detalho é o seguinte, gente, independentemente do que aconteça, independentemente do motivo da briga, nunca a gente pode partir pra agressão. Mas, infelizmente, a gente tem visto essa intolerância e cada vez mais mulheres sendo assassinadas, sendo agredidas pelos companheiros. Pessoas que deveriam cuidar, que deveriam zilar, que deveriam amar, estão fazendo isso que a gente tá vendo.